Temos que ia ser um jogo difícil, numa condição de gramado também que não ajudou muito, deixava a bola muito viva, mas a nossa equipe teve a sabedoria, soube sofrer quando foi preciso, não sentiu o gol, que foi o mais importante, foi buscar o resultado também do empate, que é muito importante para a gente, e também, já de antemão, chamar o nosso torcedor, convocar, que a gente tem certeza que lá em casa a gente vai fazer um ótimo resultado. O torcedor é uma convocação obrigatória, né? Eu acho que o torcedor entende o esforço de todos que estão representando o Juventus nesse momento, e a gente precisa do apoio da torcida, a torcida do Inter de Lages fez pressão, incentivou seus atletas, e eu tenho certeza que a nossa vai fazer da mesma forma no próximo domingo. O jogo foi muito difícil, nós conseguimos fazer um jogo de igual para igual com o Inter, o Inter tem uma equipe experiente, atletas rodados, e a gente conseguiu controlar o jogo. O gol que a gente tomou, mesmo sendo num momento de pressão do Inter, mas foi uma jogada que tinha um risco calculado, infelizmente a gente teve um erro da execução da jogada, tomou o gol, mas não se abateu, as modificações funcionaram, a gente teve aí 16 atletas envolvidos na partida, muito concentrados, focados, e aí o empate foi um merecimento por aquilo que a gente fez dentro da partida, inclusive com uma oportunidade de a gente tentar a vitória ainda, mas é o confronto mais nivelado da competição do momento, não tenha dúvida, esse nivelamento, essa igualdade, ela passa para o jogo da volta, e a gente vai ter que jogar muito mais, agora sim, na nossa casa, para garantir a nossa vaga à semifinal do campeonato. E aí E aí E aí E aí